Para quem não me conhece, eu sou o pastor Samuel Wagner e faço parte dessa casa, sirvo aqui nessa casa junto com a minha esposa, a pastora Thaís Sou recém-chegado, porque toda semana está chegando gente nova aqui na igreja, então a gente não é mais novidade não Já fazem três meses que a gente se mudou diretamente de Fortaleza para São Paulo, para poder viver esse propósito que Deus tem conosco aqui nesse lugar E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite, sobre o propósito de Deus para a sua vida, sobre o propósito de Deus para o seu nascimento Porque se tem uma coisa que eu oro para que cada um que está aqui hoje saia convicto, é que você não nasceu só para gastar o oxigênio da terra Você não nasceu só para reclamar, você não nasceu só para ficar se sentindo realizado ou vivendo de prazeres momentâneos Todo dia você precisa de algo que te dê prazer, não, você não nasceu para o prazer hedonista dessa terra Você nasceu com um propósito estabelecido no céu, você nasceu para ser resposta de Deus para essa geração Você nasceu para impactar vidas, muitas pessoas vão para o céu porque vão conhecer Jesus através da sua vida Porque vão ser inspirados pelo seu testemunho, Deus vai te posicionar profissionalmente, o teu emprego não é só sobre você O teu emprego é sobre pessoas que vão ser abençoadas através da sua vocação Se você é empresário, Deus não vai te dar um império só para você ser milionário O teu trabalho é sobre gerar emprego para outras pessoas, é sobre ser canal de bênção para outras pessoas E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite Confesso para vocês que esse tema, propósito, de certa forma ele parece algo óbvio, algo recorrente Algo que todo mundo ouve falar Mas ainda existem, pasmem vocês, muitas pessoas que vêm para a igreja no domingo Justamente porque querem descobrir o propósito de Deus para a sua vida Esse é um dos maiores alarmes que dão na alma da pessoa Quando ela muitas vezes entra em um quadro de depressão, em um quadro de pensamentos suicidas Quase sempre que a gente vai conversar com uma pessoa que tem esse tipo de problema Esses pensamentos suicidas Quase sempre a primeira coisa que eles falam, na verdade são duas A primeira é que eles não veem propósito na vida deles Eles falam, eu não sei porque eu existo Eu não sei porque eu estou vivo Eu acho que se eu morrer é melhor para todo mundo E a segunda coisa que a grande maioria que passa por esses graves problemas diz É que não se sente amado por ninguém Se sente sozinho E é por isso que eu e você precisamos entender Que essa questão de nós estarmos no centro do nosso propósito No centro da vontade de Deus para a nossa vida É tão importante Porque isso traz saúde para a nossa alma Isso traz esperança para os nossos dias Quem sabe você está sofrendo Passando por uma dificuldade Por um vale, por um deserto Porque nessa mensagem de hoje você vai entender Que estar vivendo o propósito de Deus Não te isenta de passar por dificuldades Pelo contrário, tem gente que fala Pastor Samuel, eu acho que eu não estou vivendo o meu propósito Porque eu estou passando por muita luta Pô minha irmã, deixa eu te alertar Que essa luta faz parte do treinamento e do processo Para você viver o seu propósito E é por isso que eu e você precisamos ter essa clareza Quando a gente está no centro do nosso propósito Minha gente, até o que era para nos fazer mal Nos faz bem Eu amo uma frase Que eu gosto muito de falar em pregações Que é aquela frase que diz Que o que não causa tua morte Te deixa mais forte E é por isso que o Senhor falou tão forte o meu coração Para eu ministrar sobre isso E para tanto eu já quero que você abra comigo a sua Bíblia No livro de Salmos Salmo de número 139 Um dos Salmos mais lindos Na minha opinião O Salmo mais bonito da Bíblia Sagrada O Salmo mais lindo E extremamente conhecido Que é o Salmo de número 139 E eu quero ler com vocês Do verso 14 ao verso 16 E enquanto vocês procuram Enquanto vocês abrem a sua Bíblia Eu quero só reforçar Que nessa quarta-feira O céu vai emendar com a terra Aqui na quarta profética Profeta Saulo vai estar aqui Profetizando Louvou Pentecostal Vai pegar fogo Deus vai falar Quem está perdendo as quartas Não sabe o que está perdendo Está sendo tremendo Essa semana o pastor Eduardo Gonçalves Esposo da Camila Barros Ministrou E foi tremendo O quanto Deus falou conosco Então nessa quarta Você não está nem convidado Você está convocado Para estar aqui Não falte E quinta-feira também Eu quero reforçar o convite Pastor Lucinho Vai estar conosco No culto fé E é também Uma ótima oportunidade Para você trazer convidados Jovens Amigos Porque eu sei que vai ser tremendo Amém Mas vamos lá Olha o que é que diz a palavra No salmo de número 139 A partir do verso 14 Diz assim O salmista adorando a Deus Ele falou Eu te louvo Porque me fizeste De modo especial E admirável Tuas obras São maravilhosas Digo isso Com convicção E aí no versículo 15 Ele continua Celebrando A soberania A grandeza De Deus Quando ele diz Os meus ossos Não estavam Escondidos De ti Quando em secreto Fui formado E entretecido Como nas profundezas Da terra Você estava No ventre da tua mãe O teu pai A tua mãe Não sabiam ainda A cor do teu cabelo A cor dos teus olhos A cor da tua pele Mas Deus Já te conhecia Dentro do ventre Da sua mãe E é por isso Que a igreja Sempre vai continuar Gritando Fazendo confusão Se posicionando Fazendo movimento E dizendo Aborto Não Porque desde o ventre Deus já tem propósito Na vida das pessoas Desde o ventre Como nós acabamos de ler O Senhor já escreveu Uma história Para cada um de nós Não existe negócio De aborto Ah pastor Samuel Mas tem casos E casos Não existe Benção de Deus Para o aborto E olha o que aqui Ele completa Dizendo no versículo 16 Os teus olhos Presta atenção Que essa é a parte Mais importante Os teus olhos Viram o meu Embrião Todo E todos Os meus dias Foram determinados Para mim Ou melhor Todos os dias Determinados Para mim Foram escritos No teu Livro Antes de Qualquer um Deles existir Eu vou ler Essa parte final Para você Que tem medo De morrer Para você Que não pode Acontecer uma desgraça No mundo Meu Deus Eu vou morrer De covid Meu Deus Eu vou morrer Na guerra Meu Deus Eu vou morrer De uma doença Minha amiga Olha o que é que O salmista fala Todos os meus dias Foram Determinados E eles já Estão escritos No teu livro Antes mesmo De eu existir Para de ter medo Da morte Porque os teus dias Já estão determinados Na terra Você não vai morrer Nem um dia antes Nem um dia depois Do que Deus Determinou para você Eu amo esse versículo Vez por outra Quando o inimigo Vinha me perseguir Com o negócio De espir de morte De me fazer medo Eu falava Rapaz Eu não vou ter medo não Porque meus dias Estão determinados E coisa boa Meu amigo É você viver Aquilo que Deus Determinou para você Olha para a pessoa Do seu lado E fala Deixa de ser medroso Teus dias Estão determinados Os teus dias Estão escritos Sabe queridos E eu não precisa Que você abra Mas eu quero Só ler também Entre tantas outras Referências bíblicas Mas eu acho importante Ler o que disse O profeta Jeremias No capítulo 1 Versículo 5 No chamado Do profeta Jeremias Deus visita Jeremias No dia que o chama E fala Antes de formá-lo Olha o que Deus fala Para o profeta Jeremias E está falando Para cada um de nós Essa tarde Noite Eu não sei nem Que horas são Olha o que a palavra De Deus fala Antes de formá-lo No ventre Eu o escolhi E antes De você nascer Eu já Te separei E te Designei Como profeta Para as nações Pastor Samuel Onde é que você está Querendo chegar? Eu nem comecei a pregar ainda Eu só estou lendo a Bíblia Por enquanto E eu não preciso Nem pregar Só de ler esses versículos Você já chega ao nível De entender Que você não nasceu Por vontade de pai De mãe Samuel eu tenho um problema Terrível de rejeição Eu declaro que o Senhor Vai curar o teu complexo De rejeição Porque você vai entender Essa noite Que ainda que o teu pai Não tenha te desejado Deus te desejou E foi ele que fez você nascer Ele escreveu os teus dias Existe um propósito Estabelecido para a sua vida Quando eu falo sobre nascimento Eu falo com conhecimento de causa Eu não vou nem perder Muito tempo Contando o meu testemunho Porque muita gente já ouviu Mas só De forma muito rápida Eu Samuel Quando nasci E sempre que eu prego Sobre propósito Sobre nascimento É impossível não lembrar Que quando eu nasci Eu não nasci sozinho Eu já nasci acompanhado De um irmão gêmeo Que inclusive mora Aqui em Alphavire Se você ver alguém Parecido comigo Cuidado quando você For cumprimentar Às vezes é ele O André E quando a gente nasceu A minha mãe já tinha 42 anos de idade Quando a minha mãe Engravidou de mim Do meu irmão Uma gravidez De alto risco Pela idade dela Aí você pensa Que parou por aí Não A pressão A pressão da minha mãe Durante todo o pré-natal Alcançava a marca De 20 por 10 Ela teve uma pressão Altíssima Não só Um dia Ou dois Mas durante todo o pré-natal Caracterizando um quadro Que o médico Já previa Que aconteceria Na hora da cirurgia Chamada de pré-eclampse Passou mais algumas semanas Quando a minha mãe Foi fazer outro exame Ela descobriu Que não estava grávida Só de um Estava grávida De dois Profetiza porção dobrada Sobre a vida De todo mundo Que está aqui hoje E aí Quando a minha mãe Descobre Que ela estava grávida De dois Ela começa a enfrentar Um parto Triplamente de alto risco Por conta da idade Por conta da pressão E por conta da gravidez Ser gemelar Eram dois E não apenas um Algo que dificultava E aumentava O risco do parto E sabe o que aconteceu? 20 anos depois Eu fui gravar um DVD Com o meu testemunho E eu fui atrás Do médico Que fez o parto Da minha mãe Para ele contar Para mim como foi Porque eu só me converti Com 15 anos E quando eu comecei A entender Que Deus me chamou Desde o ventre E que a minha mãe Disse que foi um milagre Para a gente nascer Eu quis ouvir Da boca do médico O que ele tinha para dizer E entre alguns detalhes Que alguém já me ouviu Falar em outro momento Mas só para poder Eu fechar Quando eu liguei Para esse médico Um médico Soube que era eu Samuel Irmão do André Ele disse Meu filho A sua mãe já falou Para você O milagre Que foi para você nascer E eu falei Falou doutor Mas ninguém melhor Do que você Para me contar O que foi Ele disse Meu filho O parto da sua mãe Foi um dos partos Que era para ter sido Mais difícil Da minha carreira Eu tive que assumir O parto Porque era na minha clínica E o médico Que ia fazer Ele não teve coragem De fazer Só que o que você Não sabe Samuel É que desde aquela época Além de médico Eu também já era Presbítero Da igreja evangélica E antes de fazer O parto da sua mãe Eu fui no meu consultório E orei E disse Senhor Se tu tem um plano Com essas crianças Eu sou formado Em obstetrícia Mas esse parto Vai além da minha capacidade Mas se tu quiser Que eles nasçam Usa as minhas mãos E sabe o que aconteceu Samuel E eu chorando Na sala de casa Disse O que doutor E ele disse Meu filho Eu ouvi a voz de Deus Pela única vez Até hoje Na minha vida E a voz dele Bradou no meu consultório Dizendo Moacir Meu filho Faz esse parto na paz Porque os dois bebês Que hoje vão nascer Vão crescer E serão pregadores Da minha palavra Está determinado Que eles vão nascer hoje Aleluia Pois bem 36 anos se passaram Não parece Mas eu já tenho 3.6 terminado E chuta aí O que é que eu sou hoje Pregador da palavra Mas na minha família Não tinha pastor Eu e o meu Eu na verdade Porque meu irmão Não é conselhado pastor Eu sou o primeiro pastor Da minha família E o meu irmão É pregador E é profeta de Deus E aí Se você chegasse Para qualquer pessoa Que acompanhou A gravidez da minha mãe Muitos diriam É tem que orar Tem que rezar muito Porque é só um milagre Mas quando Deus Determina algo Para a nossa vida Quando Deus tem um propósito Para a nossa vida Nada pode impedir Desse propósito Se cumprir E é por isso que hoje Deus te trouxe A esse culto Para poder te dizer Que existe um propósito Determinado para você Se você for procurar A palavra propósito No dicionário Lá vai estar escrito Que propósito É a intenção De fazer algo Um desígnio Um projeto Que propósito É aquilo que se busca Alcançar Um objetivo Ou uma finalidade Porém o que eu quero Falar hoje Não é só Sobre os seus propósitos O que eu quero Falar hoje É sobre o propósito De Deus Para a sua vida Porque eu não sei Se você concorda Comigo Mas o grande problema Que faz muitas pessoas Viverem frustradas Se decepcionando Na vida É porque você Quer a todo custo Viver a sua vontade Você quer viver A todo custo O seu propósito Quem já quebrou a cara Querendo fazer a sua vontade Diga Jesus me ajuda Quem está disposto A se render Para que a vontade De Deus se cumpra Diga Jesus Faz a tua vontade Pelo amor de Deus Eu e você Precisamos entender isso Para de ficar sofrendo Para de ficar Batendo cabeça na parede Para de ficar insistindo No relacionamento Fora da vontade de Deus Para de querer fazer O que todo mundo está fazendo Para fazer sucesso No nível profissional E para ganhar mais dinheiro Para de buscar O que os outros Estão mandando você buscar E vai discernir O propósito de Deus Para a tua vida Vai entender Qual é o chamado Dele para você Porque eu declaro Meu irmão Que você vai ser pleno Vivendo esse chamado Hoje em dia Uma coisa terrível Que a gente vê São pessoas Que querem apenas Viver um propósito De se tornar rico Famoso De ter uma grande família E gente Por favor Entenda Nada disso é errado Pelo contrário A promessa de Deus Para a nossa vida É que nós sejamos abençoados Em tudo que nós fizermos Mas deixa eu te dizer uma coisa Se você tiver de ser famoso A fama Não é o propósito A fama É a consequência Do propósito Quantas pessoas Quantos jovens Eu me entristeço Porque eles me mandam Mensagem no Instagram E falam Pastor Samuel Wagner Eu me inspiro No seu ministério Fala para mim Como é que eu me torno Um pregador conhecido Aí eu olho Para aquelas perguntas E eu respondo Já começou Errado Já está errado Agora eu já percebi Por que você não é conhecido Sabe por que gente? Porque Deus só faz a gente ser Quem a gente não quer ser Quando Deus quer muito Quando Deus vê você Querendo muito uma coisa Deus não te dá Porque Deus só te dá Quando aquilo não Domina o seu coração Tem uma frase Que um dia Deus me inspirou De uma pregação E que eu amo repetir Essa frase Essa frase Inclusive Se você ver por aí Rolando Fala e é do meu pastor Samuel Wagner Essa frase aí Porque ver por outro povo Toma posse dela Mas essa frase Que Deus me inspirou Diz E eu quero profetizar Sobre você Estenda as mãos assim Para receber Eu quero declarar Que Deus ainda Vai te dar O que você quer muito Eu vou repetir Deus ainda Vai te dar O que você quer muito Quem pode dizer amém Para isso? Ainda de mãos Estendidas assim Porque eu vou terminar Não acabou a frase não Espera aí Deus ainda Vai te dar O que você quer Muito Mas antes Ele vai te ensinar A não querer Tanto Antes Ele vai tirar Do trono Do seu coração Antes Ele vai te ensinar O propósito Pelo qual Ele vai te dar isso E depois Que você estiver pronto Aí sim Ele te dá Aquilo que você está pedindo Pode fechar a mão E tomar posse Deus vai te dar Eu sei que às vezes Se torna até muito jovem Infantil Adolescente Falar sobre relacionamento Mas é impossível não falar Eu sou recém casado Eu ainda vou fazer Dois anos de casado Agora em novembro Daqui um casal Que tem semanas de casado Né Um mês Já fizeram? Um mês Eita Estão só na lua de mel Louvado seja A glória É maravilhoso Mas uma coisa Que eu e você Precisamos entender É que casamento Não é meta de vida Casamento é consequência De quem vive Uma vida bem vivida Ah Samuel Eu quero ser muito próspero No meu trabalho Pois foca Naquilo que Deus Colocou nas tuas mãos Que vai ser uma consequência Natural Ele te honrar Porém O que eu e você Precisamos entender É que os propósitos De Deus Para nós É que não falharão Jó 42 Fala Que os planos De Deus Não podem ser impedidos Às vezes você Olha para você Para a sua idade Para o seu relógio Cronológico Você se compara Com os seus amigos Você se compara Com as pessoas Ao seu redor E você pensa Será que eu estou Vivendo o meu propósito? Será que Deus Me esqueceu? Será que Deus Está abençoando Todo mundo E esqueceu de mim? Na verdade Você que está Olhando para o lugar errado Você que está Perdendo tempo Correndo a corrida Nos outros Corra a sua corrida Dissegna o seu propósito Porque o que Deus Tem para fazer Na tua vida É inédito Ele não vai se repetir Ele não vai fazer Como ele fez Na vida do outro Existe algo preparado Para você O que é seu Ninguém rouba O lugar que Deus Tem para você A cadeira que é sua Ninguém sinta O próprio pai De Davi Tentou sabotar O chamado de Deus Para Davi Pensa Você que tem problema Com seu pai Vai ler a história De Davi A Bíblia fala Que o pai de Davi Chamou os outros Irmãos dele Para um almoço Para receber o profeta Samuel E a Bíblia fala Que Davi Nem chamado foi Porque não havia Nem cogitação De ele ser o rei Ele não tinha Tamanho de rei Ele não tinha Jeito de rei Ele não tinha Nada de rei Mas ele tinha Coração de rei E Deus tinha escolhido Tem gente que vai Olhar para a sua vida E não vai entender nada Vai dizer Tinha gente melhor Tinha gente mais inteligente Tinha gente com Um passado mais limpo Tinha gente que merecia mais Mas se Deus escolheu Você está escolhido E eles vão ter que aceitar Deus escolheu você Acabou Aprenda uma coisa O pastor André Nosso pastor sempre fala Se alguém está achando ruim A sua promessa Vai reclamar com quem prometeu Se alguém está achando ruim O que Deus está fazendo Na sua vida Vai reclamar com Deus Eu e você Vamos é surfar Na onda da vontade De Deus Para a nossa vida O inimigo está lá Tentando te derrubar Quanto mais ele tenta Te derrubar Mais alto Deus te levanta O inimigo está lá Dizendo que vai destruir A tua família Quanto mais ele está dizendo Que vai destruir A tua família Mais perto está De cada um deles Se converter O inimigo está dizendo Que você não vai ser feliz Em uma hora da sua vida E Deus já está lá Trabalhando nos bastidores Para glorificar o nome dele Através do testemunho Que ele vai te dar Deus está no controle Mas você precisa Estar no centro do propósito Tudo bem pastor Samuel Eu já entendi E eu quero viver O propósito de Deus Sobre a minha vida Quem quer viver O propósito de Deus? Tem gente aqui Eu sei Que o público desse culto Se divide em dois O público que já Conhece o propósito de Deus Sobre a sua vida Aquele que já tem Pelo menos Uma revelação parcial Do propósito Que Deus tem para você E mais uma vez Gente Não confundam Propósito com vocação Vocação é o que Deus Te chamou para fazer Propósito é a vontade De Deus estabelecida Em todas as áreas Da sua vida Tem gente que fala O meu propósito É ser pastor Ou melhor Tem gente que fala O meu propósito É ser pregador Só que nem sempre Um pregador Ou um evangelista O propósito dele É estar no púlpito Você sabia que tem Evangelista Que Deus chamou Não para pregar no púlpito Mas para pregar no ônibus Para pregar no centro Para pregar nas praças E sabe por que Que tem muita gente Que não está sendo evangelizada? Porque tem gente Brigando pelo púlpito Quando era para estar Cumprindo o seu propósito Onde Deus chamou para estar Não brigue por um lugar Que Deus não tem para você Eu cheguei aqui Nesse púlpito Nem me pergunte como Eu só sei que eu estou aqui Foi Deus que colocou E no dia que Ele quiser me descer Eu desço de cabeça erguida Feliz Porque não é um púlpito Que me realiza É ganhar almas para Jesus Seja onde for Quando eu comecei a pregar Com 15 anos de idade Na cidade de Fortaleza Você pensa que o pessoal Me dava oportunidade? Oportunidade Para quem nunca foi Da Assembleia de Deus É a permissão para pregar Você pensa que o povo Me dava oportunidade? Dava não Eu chegava nos cantos E o povo falava assim Muito novinho Muito novinho Está pronto não Aí sabe o que eu fazia? Eu ia de ônibus Para o colégio Às vezes Aí eu vinha cantando Dentro do ônibus E evangelizando Quem sentava do meu lado Eu falava Sabia que Jesus te ama E tem uma obra na sua vida? Aí a pessoa falava Amém, amém Eu falava Posso orar por você? Pode No final a pessoa Estava chorando Quando começava a chorar Eu sabia É agora Vai Faz o apelo Eu já fazia o apelo Quantas almas Eu ganhei para Jesus Dentro de um ônibus E isso não está no meu Instagram não Mas isso está guardado no céu Isso faz parte do chamado Da história de Deus para mim E é importante eu falar isso Em uma igreja como a nossa Porque a nossa igreja Se pensar bem Faz só um ano Que está debaixo De uma nova direção De um novo tempo Através do nosso pastor André Fernandes E olha o tamanho Dessa igreja Olha a multidão Que Deus está trazendo Agora imagina Se a multidão Estiver brigando Só pelo púlpito Escute Nem sempre O propósito de Deus É o seu púlpito Às vezes o propósito de Deus É você estar servindo Na recepção No estacionamento Na multimídia Porque tem pessoas Que vão vir depressiva E no sorriso De um voluntário No estacionamento Eles já serão abraçados Pelo Espírito Santo Ministério E propósito de Deus É sobre isso Tem uma frase Que eu amo falar Sempre que eu prego Sobre ministério Porque ministério Não é propósito Mas também está dentro Do propósito Vocação É o teu chamado É a capacitação Que Deus te deu Seja para qual área for Quem aqui Trabalha na área da saúde Levanta a mão Quem trabalha na área da saúde Pois deixa eu dizer Continua com a mão levantada Nós queremos abençoar Cada um de vocês Na área da saúde E nós queremos declarar Que Deus vai usar vocês Para curar pessoas Que Deus vai usar vocês Para aliviar Dores de pessoas Eu declaro que Deus Vai mostrar O caminho A medicação O tratamento Porque ser médico Ser enfermeiro Ou seja o que for É tão honroso Quanto ser pastor E profeta Vocês entenderam O que eu quero falar? Não interessa Onde é que Deus te chamou Mas se você estiver No centro do seu propósito Você vai ser usado lá E talvez você fale Ok, pastor Samuel Eu já me conscientizei Eu quero ver o propósito De Deus para a minha vida Pois então entenda Que tem algumas características Que você precisa viver Eu vou compartilhar Apenas três delas Para que você entenda Um pouco mais Como você viveu O propósito de Deus Para você E o primeiro ponto é Quem vive o propósito Conhece a sua identidade Propósito é sobre identidade Mais do que sobre O que você faz Ou o que você tem Ou o que você pode A primeira coisa que Deus foca É em quem você é Porque tem muita gente Se perdendo no que faz E deixa eu te dar Um aviso aqui Deus está falando aqui Essa noite O que você faz Pode mudar várias vezes A vontade de Deus Na sua vida é dinâmica Se você chegasse para mim Há um ano atrás E falasse Samuel Em outubro de 2023 Você vai estar morando Em São Paulo Eu ia rir Que conversa é essa? Derrume livre E larga a minha fortaleza Porque tem gente Que às vezes pensa Que quando um pastor Vem aqui para São Paulo Vem congregar aqui na Lagoinha Deus traz para cá Como por exemplo Foi o nosso caso Tem gente que às vezes Acha que a pessoa vem Porque quer aparecer Porque quer morar aqui em São Paulo Pelo contrário meu amigo A minha mudança para São Paulo Foi um dos maiores sacrifícios Que eu fiz na minha vida Só Deus sabe o sacrifício que foi Eu fazia parte de uma igreja Chamada Videira Que eu amo e honro Sempre Essa igreja Que é a igreja do nosso pastor Pastor Costa Neto E eu fiquei 14 anos Sendo pastor lá Nem passava pela minha cabeça Sair da Videira Quando Deus falava Ó Deus vai te tirar Deus vai te tirar do Ceará Quando Deus começou a usar os profetas Pastor Ezenete Pastor Vitor Hugo Gente eu cheguei ao nível De repreender a Pastor Ezenete É muita loucura É um nível de demência A Pastor Ezenete fala assim Povo de Fortaleza Isso no púlpito da Videira No seminário do Espírito Santo Um evento super lotado A Pastor Ezenete pegou o microfone E falou assim Povo da Videira de Fortaleza Se dispersam do Samuel Aí eu dentro de mim Tá repreendido Em nome de Jesus Teu sangue tem poder Meu Deus Eu sei que a mulher é vaso Mas ela é ser humano Ela pode Vez por outra Não entender direito E eu fui lá E repreendi Só que mesmo repreendendo Porque diante de Deus Eu repreendi Mas eu guardei No meu coração Eu amo isso Porque a Bíblia fala Lá no livro de Gênesis Que quando José Contou O sonho dele Para os seus irmãos E para o seu pai Parecia algo absurdo Que o sol A lua E onze estrelas Se prostravam Diante dele Ou seja Deus estava chamando ele Para um nível Para um nível de liderança Para um nível de exaltação Todos os irmãos Zombaram Mas sabe O que a Bíblia fala Que Jacó fez O pai de José Ele guardou Aquele negócio Em seu coração Porque tem promessa De Deus Para a sua vida Que está dentro Do propósito De Deus Para a sua vida E vai se cumprir Resumindo De repente Deus usou O pastor Vitor Hugo Meu filho Deus me mostra Que o seu tempo Em Fortaleza Acabou E eu ainda não Senhor Um dia Prateia como mil anos E mil anos Como um dia E eu enrolei O máximo que eu pude E fui procrastinando Sabe Quanto tempo Eu recebi Profecias Que eu ia embora De Fortaleza Um ano E eu não tinha Nem direção Para onde eu ia Eu falava Meu Deus Eu vou para onde E a gente tinha Como ainda tem Videira Em Brasília Aqui em Campinas Agora tem uma videira Tem noção disso? Que eu podia Estar lá como pastor A videira É uma igreja Maravilhosa Que inclusive Tem aliança Com a Lagoinha Meu pastor Costaneto Já teve O pastor Costaneto Já esteve ministrando aqui Junto com o pastor André Fernandes A gente Tem uma aliança Muito forte Mas algo interessante A se contar É que eu tinha certeza Que eu ia para uma videira Aí Até o dia Que pastor André Fernandes Me chamava para pregar Em janeiro Aqui nessa igreja Quando eu entrei Por esse púlpito Que eu subi aqui Que eu olhei Para essa igreja Que eu quase não consegui Enxergar ninguém Porque a primeira vez Que eu vim pregar aqui Era uma luta Para eu enxergar você No meio dessa escuridão E eu falava Meu Deus do céu Como é que eu vou pregar aqui Não estou enxergando ninguém E dentro do meu espírito Depois de quase um ano Que eu recebia promessas Que eu ia embora de Fortaleza Eu estava aqui Pregando no culto Em janeiro desse ano Janeiro desse ano Foi a primeira vez Que eu vim pregar aqui Não sei se alguém Estava nesse culto Quando eu olhei para a igreja O Espírito Santo Bradou dentro de mim E ele só me disse duas palavras É aqui Aleluia Meu amigo Eu ainda enrolei dois meses Ainda fiquei fazendo prova de Deus Eu fazia prova até do céu Amanhecer laranja Para poder eu crer Que era Deus que estava falando comigo Até o dia que não deu mais para enrolar Deus usou uma grande amiga minha Que eu amo Que está até assistindo o culto Camila Vieira Esposa do Paulo Vieira E a Camila virou para mim Num café na casa dela E falou Samuel Deus Manda te falar Que ele já te mostrou Onde é para você ir O que é para você fazer Deus manda falar para você Meu filho Que você não vai ficar Você já está em desobediência E Deus te pergunta Só mais uma coisa Você quer sair de Fortaleza Andando ou empurrado? Foi essa palavra bem carinhosa Agradável Educada que eu recebi Sabe por que meu amigo? Porque quando Deus tem um propósito Para a sua vida Se você não quiser sair Do lugar que Deus já mandou você sair Ele te empurra Ele te empurra Tem gente que Deus está fazendo Você se decepcionar Amizade Ah o fulano é meu melhor amigo Morreria por mim Só quem morreria por ti Era Jesus Deixa de ser besta O fulano jamais faria isso comigo Faria pior Para de idolatrar pessoas Você tem que ser dependente A de Deus na sua vida E resumindo Diante do propósito Deus foi lá E fez isso Ou seja Hoje eu sou pregador da palavra Exerço meu ministério Como pastor A vontade de Deus Dinâmica Me trouxe para São Paulo Mas eu permaneço Fazendo o que eu fazia Em Fortaleza Em qualquer lugar do Brasil Você entende O que eu quero enxergar? Você precisa estar No centro do seu propósito E para você estar No centro do seu propósito Você precisa ter clareza Primeiro sobre a sua identidade Eu amo a palavra de Deus Em Mateus capítulo 3 Que diz assim Mateus capítulo 3 A partir do versículo 13 Olha o que é que diz a palavra Então veio Jesus Da Galileia Ao Jordão Para ser batizado Por João Versículo 14 João porém Tentou impedir Jesus Dizendo Eu que preciso ser batizado Por ti Como tu vens a mim Então respondeu Jesus Deixe assim por enquanto Convém que assim façamos Para cumprir toda a justiça E João concordou Então Assim que Jesus foi batizado Saiu da água E naquele momento O céu se abriu E ele viu O Espírito Santo Descer No formato Corpóreo De uma pomba E pousando Sobre ele E o versículo 17 O mais importante Diz Então Uma voz Dos céus Disse Este é O meu Filho Amado De quem Eu me Agrado Se é para falar De propósito Se for para aplaudir Aplauda melhor Se não Guarda para o meu aniversário Só três pessoas Eu nem pedi Para aplaudir Foi três pessoas Se quiseram Se eles quiseram Acompanhe Não deixe os bichinhos Sozinhos não Aleluia Mas essa palavra Merece Um aplauso Sabe porquê? Porque quando Jesus Foi começar o ministério dele Não desceu um óleo Ele não recebeu Veste de fogo Não aconteceu Uma cerimônia Quando Jesus Foi começar O propósito de Deus Para a vida dele De fato De maneira pública Aos 30 anos De idade Jesus Teve que esperar 30 anos Para começar o ministério dele E tu já quer pregar Com uma semana Que se converteu Já quer ser honrado Já quer ser líder Já quer ser exaltado Vai aprender Com Jesus Exaltado Vai descer Para aprender Tem rei que não tem Paciência não Você quer ver Um péssimo líder É ele já chegar na igreja Exigindo lugar Ninguém exige lugar Nenhum não É Deus que posiciona Jesus esperou 30 anos Para poder começar O chamado dele De maneira pública Mas perceba O que deu início Ao chamado de Jesus E o que declarou O propósito de Deus Para a vida dele Foi algo que falou Com a identidade dele Presta atenção Escute Isso é muito importante Jesus ainda não tinha Feito nenhum milagre Jesus ainda não tinha Pregado para nenhuma Pessoa praticamente De maneira pública Jesus não tinha Feito nada Mas antes dele Fazer qualquer coisa O céu E Deus Já estava falando Sobre ele Meu filho Não é sobre o que você faz Você não fez nada ainda Mas eu já quero Declarar para o mundo Inteiro ouvir Você é O meu filho amado Em quem a minha alma Tem prazer O propósito de Deus Está ligado diretamente A nossa identidade Para de ficar Vivendo em comparação Sabe querido Se teve alguém Que viveu o propósito De Deus para a sua vida Foi Jesus Jesus já nasceu Cumprindo uma série De profecias Não só de ser filho De uma virgem Mas também Até a escolha De Deus De José O carpinteiro Pai adotivo De Jesus Até nessa escolha Deus tinha propósito É tão linda A palavra de Deus Sobre a soberania De Deus Orquestrando o propósito De nossa vida Que tem uma coisa Que eu vou falar Para vocês Que a maioria aqui Nem sonha Nunca prestou atenção Mas o propósito De Deus Para Jesus Era tão perfeito Que José Noivo de Maria Que depois Se tornou marido Pai Adotivo De Cristo Jesus Tem gente que fala Eita como José Foi sortudo José era noivo De Maria E entrou Na bênção Por tabela Mal sabem vocês Que quem fazia parte Da descendência De Davi Que era uma profecia Bíblica Que precisava se cumprir Para que o Messias Fosse reconhecido Como Messias Não era Maria Era José No evangelho De Mateus Capítulo 1 É José Quem aparece Agora gente O propósito De Deus Na nossa vida Ele é tão Peculiar Pessoal Que uma coisa Que a maioria De vocês Não perceberam Mas que até Na criação De Jesus Foi necessário José podia ser Qualquer coisa Ele podia ser Sacerdote José podia ser Profeta José Pai de Jesus Podia ser Médico Mas a Bíblia Fala que ele Era o que Carpinteiro E quem aqui Sabe me dizer Quais são os Instrumentos de trabalho De um carpinteiro Prego Madeira E martelo Você já parou Para pensar nisso? Que Jesus Criança Desde criança Ele convivia E se familiarizava Com os instrumentos Da sua morte Na cruz E eu imagino Jesus lá No momento De ele ser Crucificado Quando ele é colocado Naquela madeira Da cruz E um dos carrascos Soldados Romanos Pega O martelo Para bater Eu imagino Que num relance Jesus lembrou Da infância dele Porque ele via O pai dele Adotivo Trabalhando com isso E por que Eu estou falando isso? Eu sei que De certa forma Isso nos choca Isso me chocou Quando eu percebi Eu falei Meu Deus Já pensou Jesus Como quando criança Ele ter acesso Ao futuro dele Seria algo Muito sofredor Sofrido Mas na verdade Era algo Preparatório Deixa eu dizer uma coisa Para você Que está aqui hoje Até a tua luta A tua dor O teu passado Não é para você Rejeitar É para você Aceitar E dizer Senhor Isso faz parte Do meu Testemunho Aleluia Você precisa ter Clareza da sua identidade Jesus estava Tão no centro Do propósito Que tem uma passagem Dos evangelhos Que eu e Samuel Também acho Super engraçada É uma passagem Que está no evangelho De Mateus Que fala Que Maria e José Levaram Jesus Para a festa da Páscoa Em Jerusalém Saíram de Nazaré Aí está lá a festa A cidade lotada Quando de repente A epígrafe Daquele versículo Diz Que perderam Jesus Quem já conhece Essa história? Que Jesus se perdeu Maria e José Estavam tão Responsáveis Naquele dia Que eles foram Embora da festa Um pai e mãe Imagina acontecendo isso No Sunset Kids Alguém esqueceu A criança ontem Aqui no Sunset Teveu buscar hoje Isso não tem perigo De acontecer né Pelo amor de Deus Por mais que tenha Alguém se perdido Na hora A gente achou Mas uma coisa Eu digo A Bíblia fala Que foi passar Um dia Para Maria e José Sentirem falta de Jesus Do nada Eles estão caminhando Aí Maria fala Cadê Jesus José? Eu pensei Que ele estava contigo E eu pensei Que ele estava contigo Não deve estar Com os primos Deve estar Com os amigos Com os vizinhos Resumindo Eles percebem Que Jesus não tinha voltado Voltam para Jerusalém E ainda passam Dois dias Procurando Jesus Diga misericórdia Você tem noção Que para os homens Jesus estava Há três dias Perdido Só que aí Depois De três dias Diga misericórdia O casal Maravilhoso Tiveram Uma Simples ideia Será que ele Não está no templo? Porque se ele É o filho de Deus É capaz dele estar lá Só que entenda gente Naquela época Jesus tinha Doze anos de idade Foram lá Nas brincadeiras Não Ele estava No parquinho Jerusalém Estava lá As crianças No parquinho Jesus não estava No parquinho Foram na lanchonete Estava lá Um cara de criança Comendo Jesus não estava Aí quando eles Chegam no templo Está Jesus Assentado No meio De doutores E mestres Da lei Ensinando A palavra De Deus Com doze Anos de idade Aleluia Você não entendeu O que eu estou Te falando Você não entendeu Os pais De Jesus Achavam que ele Estava perdido Mas ele Estava encontrado É tanto que Quando Maria Chega A Maria Porque gente Vamos ser sinceros Era difícil Ser mãe de Jesus Concorda? Imagina você Ser mãe de Jesus De repente Jesus está lá Tomando café De repente Ele transforma o pão E ele começa A fazer milagre E Maria Meu filho Está para parar Era difícil Ser mãe de Jesus Tem até um filme Católico Que eu acho Muito engraçado E legal Que uma determinada TV Que não vale a pena Nem a gente citar o nome Ela repete Todos os Os anos Na Páscoa Maria A filha Do filho Eu acho forte isso Ninguém achou É coisa minha Enfim O que eu quero dizer É que De fato Ser Maria Não era fácil Aí o que acontece Maria Como ser humano Parte para cima De Jesus Parte para cima E fala Menino Tu acha que está certo Desse jeito Como é que tu some De mim Jesus Gente No momento Ela esqueceu Com quem ela estava falando Mas no fundo No fundo Ele era filho dela Era um menino De 12 anos Então Enfim Não dá para entender A cabeça de Maria Quando eu chegar no céu A gente vai ter tempo Para conversar Melri Conta para mim Como era Eu vou lá Porque é curioso Maria ter cuidado De Jesus 30 anos Resumindo Quando Maria Parte para cima De Jesus E fala Menino Como é que tu faz isso Está escrito Viu isso Eu não estou Esticando Nem aumentando Não Minha língua Não está sendo De elástico Não Está escrito Que ela falou Menino Tu não se preocupa Com a gente Não Aí Jesus Olhou para ela Aí já não era Mais um menino Falando Era o Messias E disse Não sabes tu Mulher Quando Jesus Estava falando Como Deus Ele nem chamava Ela de mãe Quando era No dia a dia Normal Ele falava Abença mãe Deus lhe abençoe Mas quando Jesus Falava como Deus Ele falava Mulher Aí Jesus Como Deus Com 12 anos Olha para Maria E fala Não sabes tu Mulher Que eu preciso Cuidar Das coisas De meu pai Louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia É um dia Que eu estou querendo Chegar Te explicando Isso Propósito Você precisa Estar no centro Do seu propósito Você precisa Ter saúde Para isso Porque isso Vai fazer Com que você Não fique Se comparando Jesus Sabia Quem ele era Sabe outra Pessoa Que cumpriu O seu Chamado E o seu Propósito De maneira Exemplar João Batista Inclusive o teclado Já pode tocar Para eu entender Que eu tenho Que acabar Já já Porque enquanto O teclado Não começa a tocar Eu não entendo Porque quando Começa a tocar Eu entendo Que eu tenho Mais 10 minutos Amém Já estou Encerrando Muito obrigado Para duas pessoas Não tem um livro Para dar para ninguém Mas agradeço Muito obrigado Já estou Encerrando Outra pessoa Que tinha Um propósito Claro E que eu amo Isso Era João Batista João Batista Para você que não sabe O próprio Jesus Deu testemunho dele Que além de seu primo Era um dos maiores profetas Que a Bíblia já viu Talvez o maior profeta Do Novo Testamento Jesus fala Acerca de João Batista Que não existiu Nascido De homem e mulher Um maior Do que João Batista Isso foi o que Jesus Falou sobre ele Vocês entenderam O nível que João estava João Batista Quando Deus levanta ele Para o ministério profético Ele tinha uma unção Uma autoridade Vocês têm uma ideia Ele ia para o deserto E a multidão Ia para o deserto Ouvir ele Aí sabe o que acontece? Ele começou a ficar Muito famoso Ele começou a ficar Muito grande A autoridade de Deus Repousava sobre ele E ele tinha Todos os motivos Para se embriagar Com a fama E para dizer Que essa vez não coisa Rapaz Jesus ainda nem Se manifestou Eu estou bombando Eu vou é dizer Que eu sou o Messias Sabia? Porque isso era o que As pessoas queriam Que ele fizesse Mas olha o que João Livro do Evangelho de João Melhor dizendo Capítulo 1 Versículo 19 a 23 Olha o que é Saúde Olha o que é Uma identidade Sarada Olha o que é Uma identidade Saudável Olha o que é Uma pessoa Que é consciente Do seu propósito Não quer mais nem menos Quer ser o que Deus Chamou para ser Olha o que a Bíblia fala E este foi O testemunho de João Quando os judeus De Jerusalém Enviaram sacerdotes E levitas Para lhe perguntarem Quem ele era Ele confessou E não negou Declarou Abertamente Eu Não Sou O Cristo Talvez você não entendeu O poder e a profundidade Desta declaração Mas mais do que a gente Saber quem a gente é A gente também Precisa saber Quem a gente não é A gente também Precisa ter saúde Emocional Para assumir Quem a gente não é Ah mas você é grande Você tem que abarcar O mundo com as pernas Tem não Tem muita gente Que hoje Está esgotada Emocionalmente Porque está querendo ser O que Deus não te chamou Para ser Está querendo dar conta De coisas que Deus Não colocou sobre você Eu declaro que Essa noite É a noite de direção De Deus Para a identidade E propósito Da vida de pessoas Tem coisa que Deus Vai te dar autoridade Para dizer não Aí Continua Então perguntaram-lhe Então quem é você? É Elias? E ele disse Não sou É profeta? Ou melhor É o profeta? E ele respondeu não Versículo 22 Finalmente então perguntaram Quem é você? Demos uma resposta Para que levemos Aqueles que nos enviaram O que você diz Acerca de si próprio? Aí João Mesmo bombando Mesmo no auge Do seu ministério Ele respondeu com as palavras Do profeta Isaías Eu sou apenas uma voz Eu sou apenas uma voz Eu sou apenas uma voz Que clama no deserto Preparem o caminho Para o Senhor E ele vai dizer Eu vos batizo com água Mas está chegando um após mim Que eu não sou digno De desatar a sandália Dos seus pés Que ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Porque eu Eu entendo Eu entendo Que convém Que eu diminua Para que ele cresça Aleluia Isso é clareza Do seu propósito Do seu chamado Feche os seus olhos E diga Convém que eu diminua Para que ele cresça Quando você tem clareza Do seu propósito Você tem clareza Da sua identidade Você sabe quem você é Você sabe quem você não é E você está bem Quanto a isso Está ok Quanto a isso Eu Samuel Já passei por várias crises É natural Tem gente que acha Que porque a gente é crente Porque a gente é pastor Porque a gente prega A gente não passa por crise Todos nós passamos por crise Vocês não sabem Como é desafiador Você subir num púlpito Para pregar Para uma multidão dessa Quantas milhares de pessoas Estão assistindo no YouTube Aí a gente fica lá Se cobrando Meu Deus Eu não sou capaz de pregar Eu não sou capaz disso E você fica se limitando Se comparando Se sabotando Deus me levantou Para ser profeta Eu tenho clareza disso Só que eu Samuel Não sou um profeta convencional Que fica entregando Revelação Profecia Num púlpito Isso é uma coisa Que Deus ainda está Me trabalhando Para eu ser Porque eu confesso Para vocês Que eu até Desenvolvi um pouco De bloqueio Quanto a isso Por conta De tantos charlatões Que tem no mundo Que transformam Profecia e revelação Em espetáculo E aí aquilo acabou Me bloqueando Quem me conhece Sabe que Deus Pela misericórdia Me usa em profecia Como o próprio Pastor André Já testemunhou aqui Sobre o nascimento Do Benício Da Cloy Coisas que Deus falou Antes de acontecer Mas eu sou mais usado Em orações Em orações Em orações Em coisas assim Específicas Na fila da padaria Por exemplo Deus me toma Terra de labaça Assim diz o Senhor É mais fácil De eu me usar Na fila da padaria Do que no púlpito Mas Deus vai mudar isso Se Deus quiser O Senhor vai fazer Eu fluir o propósito Integralmente Para aquilo que Deus Me chamou Mas chegou um momento Da minha vida Que eu Samuel Olhei para o meu ministério E falei Porque eu me converti Com 15 anos Com 16 eu já pregava E aí eu chegava Para pregar Só que entenda gente Dois jovens De 16 anos pregando É tranquilo Porque Gente Vamos falar a verdade Um jovem De 15 anos Aqui no púlpito Mesmo que ele não pregue nada Se ele segurar o microfone A gente já está glorificando Porque é ou não é Um testemunho poderoso Um jovem De 15 anos Servindo ao Senhor No meio do mundo Tão deturpado Desviado Então quando eu E o André Meu irmão gêmeo A gente chegava Na igreja para pregar O culto pegava fogo rápido Era tremendo Porque a gente falava Do nosso testemunho Eu costumo até brincar Que na época Eu tinha uma poesia Que eu usava Nas pregações Que eu confesso Que eu não gostaria De falar ela aqui Mas não sei para o que Eu fui falar Vou ter que falar Gente Olha que coisa Boba Com 16 anos Eu como todo Pregador pentecostal Se hoje Vocês acham Que eu falo Gritando E rápido Vocês tinham que me ver Com 16 anos Com 16 anos Eu pregava assim Era rodando E aí Eu no púlpito Pregando E eu falava Igreja Era desse jeito E eu não me envergonho não Eu glorifico a Deus Sou pentecostal Nasci no fogo Vivo no fogo Vou subir no fogo Mas hoje Eu amadureci E eu consigo pregar Em português Quem pode dar Glória a Deus Por isso Porque antigamente Eu pregava E Deus Terra Está aqui Charamanaya Aí é complicado Para a igreja entender Tem gente Até hoje Por igrejas Que eu passei Querem entender O que é Charamanaya Nem eu sei É língua estranha Mas enfim Encerrando Com 16 anos Eu ia lá pregar E eu contava O meu testemunho E eu resumi O meu testemunho Numa poesia Que eu dizia Porque gente Hoje eu estou aqui Com 16 anos Pregando a palavra Do Senhor Minha família Não aceita A minha conversão Porque a minha família É muito idólatra Mas eu estou aqui Fazendo a obra de Deus E dizendo para você Que toda a tua casa Também vai ser salva Assim como a minha Porque gente Eu resumo O meu testemunho Isso era eu pregando Eu resumo O meu testemunho Na seguinte palavra Que antes Eu era coroinha Hoje eu sou coroado Antes eu era forrozeiro Hoje eu sou pregador Antes eu ia para a missa Carregar fumaça Hoje eu venho para o culto Carregar fogo e braça Na presença do Senhor Meu amigo Olha, até hoje ainda funciona Até hoje o povo ainda aplaude Meu amigo, na época O povo levantava Saia rodando Sapateando Era tremendo Mas aí com o tempo Eu percebi Que eu precisava Amadurecer Que eu precisava Desenvolver mais a palavra Como eu busco até hoje E quantas vezes Quando eu fiz 20 anos 23, 25, 28 Quando eu fiz 30 anos Eu tive uma crise grande Que eu acho que é a crise dos 30 Quem está aqui com 30 anos Sabe mais ou menos Naquele momento você fala Meu Deus, eu não sou mais uma criança Nem um adolescente Meu Deus, 30 anos Eu tenho que amadurecer Urgente Que a pessoa com 30 anos Que ainda não amadureceu Diga misericórdia Complicado Hoje em dia está cheio de filho Com 30 anos Que a mãe ainda faz o nescau dele Para ele dormir Diga misericórdia Pelo amor de Deus Vamos amadurecer Vamos amadurecer E aí eu com 30 anos Eu falei Meu Deus, eu preciso pregar E tem um pastor lá da Videira Que eu amo demais Que eu encorajo todo mundo A conhecer pela internet Pastor João Vitor Caminha Ele é o melhor pregador Lá da Videira Na minha opinião Prega muito É mais novo que eu Tem 31, 32 anos Sei lá E ele prega muito João Vitor E a pregação dele É diferente da minha Porque como vocês percebem Eu prego com testemunho Com aplicações Uma forma mais livre No espírito Já ele prega Como um mestre Com um conteúdo Muito denso Aí um dia Do nada Olha como a gente Tem que ficar Direto sendo lembrado Pelo espírito Do nosso propósito Do nada Eu me comparei E aí eu indo embora Da igreja De um culto Eu falei Meu Deus Que pregação tremenda Do João hoje Senhor Eu preciso pregar Pregar melhor Meu Deus Eu não sou digno De tantos púlpitos Que eu prego No Brasil O Senhor me tornou Tão conhecido Será que eu sou capaz? Será que eu sou digno disso? E aí eu fui chorando Para casa E tive aquela Básica crise De comparação Isso faz Seis anos atrás Só E eu chorei A noite inteira Falei Senhor Tem misericórdia Me ensina a pregar Eu quero pregar Mais denso Eu quero ser mais mestre Eu quero ter um conteúdo Mais explicativo Com vernáculos Falar palavras mais belas Coisas mais profundas E aí Quando foi no dia seguinte Eu tinha uma pregação E o Espírito Santo falou Pregue Do jeito que eu te uso E eu preguei Quando eu terminei de pregar Que eu fiz o apelo Naquela noite Só Deus sabe O quanto aquilo era importante E foi decisivo Para mim Naquela noite 120 pessoas Aceitaram Jesus Como o Senhor e Salvador Da sua vida E quando aquela multidão Veio à frente Aquela era a resposta Que o Senhor me dava E ele disse Eu não te chamei Para ser o João Vitor Eu não te chamei Para ser o André Fernandes Eu não te chamei Para ser o Dave Leonardo Eu te chamei Para ser o Samuel Wagner E você vai ser Quem você é Porque sempre que você Se comparar Você vai limitar A minha ação em você E é por isso Que Deus te trouxe aqui Essa noite Para te dizer Que Deus vai te usar Da maneira que você é Deus vai te posicionar Deus vai te fazer Viver o propósito Dele para você Eu declaro que hoje O Senhor está quebrando Comparação O Senhor está quebrando Limitações O Senhor está te fazendo Romper E está dizendo Para você Essa noite Para de querer ser Quem eu não te chamei Para ser Eu tenho um propósito Na minha e na sua vida E esse propósito É grande E vai se cumprir E só você Que quer vivê-lo